E fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal do Anjo Vaqueiro E hoje eu vou trazer um duelo de vaqueiro Que vai ser o vaqueiro Thiago do Japi vs o Nego Edson Vamos lá Thiago do Japi é um ótimo vaqueiro Que se destaca nas vaquejadas que ele vai Tem um ótimo, tem vários fãs e fã clubes que acompanham esse vaqueiro Já montou em vários craques Roxo Diego Já montou na esteira no Sol Steel Está montando Leon Steel, Scalibur Beef, Sertanejo, Blue Deeds, entre outros É um ótimo vaqueiro que tem um ótimo destaque Thiago do Japi Um vaqueiro que não desiste de nada Igual esse vídeo aí, que ele não desistiu Um vaqueiro que é renomeado nas vaquejadas no tempo de hoje Ele fez muito destaque no Portal e no PEPB Ficando entre os dez melhores vaqueiros do campeonato E fez cavalos ficarem conhecidos também no ranking do Portal e no PEPB O Leon Steel já era conhecido, mas ficou mais famoso ainda na cena do Thiago do Japi É um ótimo vaqueiro que tem uma carreira, corre dos dois lados, mete capa louca, bate esteira, faz tudo É um ótimo vaqueiro mesmo Coloque aí embaixo nos comentários Quem vai ganhar? O Thiago do Japi e o Negoete O Negoete, assisti até o final desse vídeo O Negoete 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 Leguete é um ótimo vaqueiro Conhecido pelo melhor vaqueiro Batedor de esteira Quatro vezes campeão Do portal vaquejada Batendo esteira Duas vezes campeão pela ABQN Um vaqueiro sensacional Que corre puxando Batendo esteira Já fez destaque em vários craques Montou na Beth Roland Rocha Xana Barbie Don Rochão Montou no Don Apollo Fly No Jatubi Strike Conhecido como Kiko Montou o cavalo Roland Toro Que ele está fazendo o maior destaque No PPB e no Portal Já montou na Beth Roland Rocha Como já falei Don Beto Roland Já montou em vários craques Mesmo Um vaqueiro que Teve o maior tempo Lá no Área das Flores Um ótimo vaqueiro Que já montou em vários craques De esteira E vários craques Da puxada Um ótimo vaqueiro Também tem Tudo De bom Na carreira Saída de cela Calma Tem tudo Força Calculamento Com a pau Na hora certa É um ótimo vaqueiro Então coloque aí nos comentários Se você é do time Tiago do Japi Ou você é do time Nego Etzo Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E fui Fiquem com Deus Coloque nos comentários Tiago do Japi Ou Nego Etzo Tchau Tchau